E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira e dando continuidade aos nossos vídeos falando sobre as plantas medicinais na nossa criação de galinha como usar, os benefícios e as vantagens de usarmos nossas plantas medicinais aqui no canal já tem alguns vídeos sobre plantas medicinais, sobre os produtos naturais sobre a nossa farmácia viva, que é a nossa horta de plantas medicinais para nossas galinhas eu te convido para assisti-lo e no vídeo de hoje eu te convido para assisti-lo completo para que você veja como eu uso e os benefícios de uma planta medicinal muito importante para a nossa criação de galinha logo depois deixe seus comentários, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações todas as atualizações que serão publicadas aqui pessoal, a planta que eu estou falando, que eu estou apresentando para vocês é o boldo é uma planta nativa do Chile muito utilizada, amplamente utilizada como uma erva medicinal para melhorar problemas hepáticos e digestivos o boldo apresenta nas suas partes raiz, caule, folhas, alto conteúdo de polifenóis como por exemplo os flavonoides, alcalóides como por exemplo a baldina e óleos essenciais e esses compostos presentes no extrato do boldo eles estão associados ao estímulo e produção das enzimas digestivas essas enzimas digestivas serão responsáveis para digerir os alimentos que suas galinhas que suas aves estarão recebendo como por exemplo irá estimular a atividade e a produção da lipase que é uma enzima que digere os lipídios, as gorduras a amilase que é uma enzima que digere o amido encontrado por exemplo no milho que está na ração de suas galinhas você que comprou um lote de galinha, um galo ou uma galinha de fora e você não sabe como essa ave foi criada ou você que usa medicamento em grande quantidade, até mesmo em dosagens incorretas e quer limpar o fígado de suas aves o boldo apresenta essa particularidade o boldo apresenta compostos com propriedades antioxidantes o boldo atua como um antioxidante natural um antitóxico também no caso limpando o fígado por exemplo de suas aves como eu falei anteriormente o pessoal da galinha apresentando sintomas de diarreia alguma infecção intestinal eu já tive bons resultados aqui usando o extrato de boldo então pessoal, o extrato de boldo melhora e traz um bom funcionamento do fígado de suas galinhas é um antioxidante natural eliminando radicais livres do corpo de suas galinhas melhora o sistema digestório melhorando a digestão dos alimentos e consequentemente trazendo melhores resultados zootécnicos na sua criação combate à diarreia é um antitóxico e vermífico natural então se você já usou o boldo aí na sua criação deixe o seu relato aqui nos comentários é muito importante não esqueça de deixar o seu joinha para que outros criadores vejam o vídeo e conheçam o canal Sertão Caipira isso é muito importante e como que eu uso o boldo aqui na criação como o boldo faz parte do nosso grupo de plantas como eu apresentei para vocês encontrada na nossa horta medicinal assista os vídeos sobre as plantas medicinais aqui do canal eu pego o boldo tiro tanto os galhos como as folhas e logo depois eu lavo esse material em água corrente lavo muito bem lavado para tirar qualquer resíduo e coloco para secar eu coloco para secar na sombra para que haja esse processo de desidratação da folha do boldo e haja uma conservação dos nutrientes e dos compostos encontrado nesse material logo depois pessoal de 8 a 10 dias que esse material está secando na sombra em local ventilado eu trituro essa folha mas assim você pode encontrar folha de boldo também em casas de produtos naturais certo? e passo no liquidificador esse material assim como pode ser passado também num pilão manual e depois eu peneiro vou peneirar esse material para ficar o pó a partir do momento que esse pó está o extrato está feito pessoal no caso extrato seco material seco sólido eu vou guardar esse material num recipiente de vidro eu guardo ele aí por 2, 3 meses num recipiente de vidro isolado com papel alumínio e com a tampa de rosca e só uso pessoal quando eu vejo que tem necessidade aqui para nossas galinhas porque mesmo sendo um produto natural mas tudo com moderação ok? então eu peço 1 grama desse material que eu apresento para vocês o extrato de boldo e coloco no bebedouro de nossas galinhas adultas em 3 litros de água e deixo ela bebendo o dia inteiro e troco no outro dia sempre eu faço isso e de 7 a 8 dias eu paro o tratamento pessoal, mas assim que houver necessidade a água diminuir se estiver quente suja você pode trocar a água diariamente duas ou três vezes ao dia dependendo da sua necessidade essa é a forma que eu utilizo mas sim pode ser utilizada também na forma de infusão é muito eficiente na forma da folha verde fresca as galinhas comem os pintinhos comem as franguinhas comem então pode ser utilizado de várias formas eu apresento aqui a forma que eu prefiro utilizá-lo pessoal, outra coisa que eu recomendo é você plantar dentro dos seus piquetes pé de boldo pode plantar aí que vai ser muito importante para as suas galinhas pessoal, futuramente irei falar do boldo novamente de outras plantas medicinais eu espero que vocês tenham entendido tenham gostado do vídeo deixe seus comentários logo abaixo deixe o seu like deixe a sua curtida inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui meu nome é Genilso Bezerra eu sou zootec mista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo